Me ajuda! Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, depois da travessura vem a bronca. Olha, eu não vou tolerar que vocês façam molecagens com a Isabela. Mas por que me odeia tanto, Sebastião? Sebastião, Fernando tenta instaurar a paz. Nós dois temos que chegar a um acordo, Sebastião. Papai, eu quero ficar sozinho. E Sebastião toma uma decisão perigosa. Nesta sexta, 5h15 da tarde, meu coração é teu. Tchau, tchau.